Senhora Presidente, senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, me reportar um pouco sobre a ponte também, vereadora. É importante que, na época do prefeito Moacir, até 2007, 2008, lutamos muito, várias reuniões, até definir o local da ponte, reunião lá no Salão da Igreja São Cristóvão, até definição do local, deu início, deu aquele embróglio todo, até que vocês, os vereadores de 2009 e em diante, ali, tocaram para frente, e hoje a ponte está lá, graças a um grande prêmio lá para a comunidade. Desejar também as boas-vindas ao vereador Dico Moser, estamos à disposição, ficamos contentes de ver o senhor de volta aqui nesta casa. E dizer aos vereadores quanto ao episódio lá da retirada da cobertura. Vereador, eu acho que, principalmente o vereador Alindo, não gostava nem de falar que já não está aqui, está lá fora, é, antes de a gente falar alguma coisa, realmente tem que ir atrás de detalhes, ver antes de falar. Os senhores todos são prova que eu fiquei de dizer que devia ser pago, quando seria pago, quando vinha a folha de pagamento, foi comentado aqui, veio um dos funcionários da empresa aqui, a empresa recebeu tudo, senhores vereadores, a prefeitura não deve nada, a prefeitura pagou, porque quando o vereador aqui pediu ainda, eu fui lá para ver, foi pago, o vereador vai me cobrar lá, foi pago. Então a prefeitura pagou todas as medidas, está tudo pago. E o pior de tudo, que eu não quero defender ninguém, mas eu defendo o que é correto, o que é certo. Se você vê que está tudo pago pela prefeitura, vocês só tiraram a cobertura porque não foi pago. Se houve algum problema entre a empresa contratada e a empresa que interessou o trabalho, nós não podemos também interferir nisso, senhor presidente. Agora, eu já fui conversar com o secretário da Educação de imediato para algumas providências, e nesse meio tempo já houve a reunião com o senhor Alcione Gilberto Radins, juntamente com o engenheiro responsável pela obra, o setor jurídico, a construtora, e lá foi comentado que a prefeitura tinha pago e que realmente houve essa retirada. Às cinco horas da manhã, até às oito, tudo gravado, no lado da porta, tinha uns dizeres na porta do caminhão, ele foi tampado para não ver, foi registrado o boletim de ocorrência e vai ser tomado todas as providências. Mas dizer que, assim, nessas alturas aqui, por parte da prefeitura, todos os cuidados, todos os pagamentos estavam feitos até nesse instante, senão também eu não estaria aqui falando que o que eu estou dizendo é o que foi me passado pelo secretário da prefeitura. Então, eu só dizer que realmente estava pago. Foi um caso entre a empresa terciarizada, junto com a empresa que ganhou, que seria a AGR Engenharia, e também eles já estão registrando o boletim de ocorrência. Tem uma entrevista na Rádio Jaraguá, que, inclusive, eu peguei aqui, que o próprio empresário, porque não é eu agora que estou falando, ele diz assim, sobre boatos de que a própria empresa teria retirado o material devido à falta de pagamento por parte da Secretaria de Educação, Radins nega a informação. Isso entra no site da Rádio Jaraguá, está a entrevista dele, como ele deu também, na Brasil Novo. Então, vejo que a informação, quem está dando é a própria empresa. Então, por parte da prefeitura, está tudo ok. Então, eu só queria deixar registrado isso e dizer, vereadora Natália, que essa vitória de toda a comunidade com a grande ponte que será entregue amanhã. Uma parte, vereador. Pois não? Vereador, só para registrar, falando da ponte, eu estive lá fiscalizando no início, quando as obras estavam em andamento, e quero dizer também que vou estar lá amanhã na inauguração. Mas eu quero deixar registrado. Do lado do Amizade, por quase toda a extensão do ligamento da ponte, tem um ribeirão que corta por baixo daquele asfalto. Então, quando der uma enchente grande, vai levantar todo aquele asfalto ali, vai acarretar em vários problemas. Mas a obra em si vai ser um benefício muito importante para a comunidade, para todos nós, e isso é muito importante. Vamos estar também na inauguração amanhã, com toda certeza. Obrigado, vereador. E dizer até que a comunidade pede urgente a passagem, mas, para o futuro, no lado de lá também, a intenção é indenizar onde tem aquelas casas de madeira, fazer uma grande rotatória do lado de lá, porque vai ter uma avenida que vai cortar por trás daquele esloteamento, onde vai ser, de um lado, vai ser mão dupla, um vai pela Roberto Zima e vem pela outra. Enfim, vai ter uma rotatória naquele lado também. Obrigado. 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 Obrigado.